Hoje eu vou jogar PK-XD no modo robô, mas pra fazer isso eu preciso jogar os minicampos do PK-XD com o novo super robô. Só que tem um problema pessoal, o meu robô está super fraco no PK-XD, ele parece estar triste, sem cores, sem vida. Você pode nos ajudar, a cada like nesse vídeo vai aumentar a bateria dele, assim ele vai ficar super poderoso. E aí, quem vai me ajudar? Deixa o like embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho. Epa, parece que isso funcionou, o meu robôzão está super potente, muito obrigado pessoal. Isso significa que a gente pode ir para o nosso primeiro minigame com o super robô, que vai ser a pizzaria. Então, vamos pegar aqui pessoal, o nosso trabalho de pizza, mas agora a diferença é que a gente vai jogar no modo robô. Então, deixa eu pegar aqui o meu super robô e agora sim, vamos fazer as nossas super entregas no PK-XD. Só que dessa vez quem vai entregar a pizza é o super robôzão. E parece que o nosso cliente está por aqui galera, eu não estou enxergando ele. Ah, agora estou vendo ali embaixo galera, oi, oi mocinha, tudo bem? Você que pediu uma pizza? Ah, tá, eu sei, provavelmente foi você sim. Aqui está a sua pizza, espero que você goste. Agora eu vou correr porque eu tenho outra entrega para fazer. Tá bom, já pegamos o nosso robô e a próxima entrega está aqui, nessa direção pessoal. Tá bom, tá bom, tá bom. Onde será que está a segunda pessoa que quer uma pizza? Ah, é você aí meu amigão, tudo bem? A sua pizza chegou, em grande estilo hein. Opa, pera aí, deixa eu te entregar aqui sua pizza. Opa, parece que eu tenho que ir logo, porque o meu tempo está acabando. Então deixa eu ir correndo para a nossa última entrega pessoal. E a última está logo a... Onde é que está? Onde é que está? Eu tenho menos de um minuto para entregar. Ah, você mocinha, acho que você já está até atrás de outro robô esperando a sua entrega, não é mesmo? Tá, deixa eu descer do robô para te entregar a pizza. E assim a gente completa, galera, o minigame. Vocês viram só que legal? Ah, pera, acho que meu mundo deu uma bugadinha depois disso. Agora já voltou tudo a normal e vocês viram como que é legal jogar no modo robô. A gente pode fazer basicamente todos os minigames daqui com um super robô. Fica muito mais legal entregar as pizzas com ele, galera, porque a gente pode sair voando por aí. O único problema é que eu tinha que descer do robô para entregar as pizzas. Então agora vamos fazer um outro minigame, que a gente não precisa sair do robô para fazer a entrega, que é o Super Juice, galera. Eu falei Super Juice porque a gente vai basicamente jogar com o robô. E quando eu digo Super, eu não estou brincando, porque a gente vai atrás das frutas, só que com o robô, galera. E eu não sei se isso vai dar certo. Meu Deus, galera, isso não está funcionando. Eu só consigo pegar as frutas altas, vocês estão vendo só, porque eu estou aqui em cima. Então eu peguei ali, ó, quatro maranjas no total. E aquela que está mais embaixo, eu não consigo pegar. E nem as frutas do chão. Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos tentar pegar o máximo de maranjas e depois a gente sai do robôzão, galera. Acho que o robôzão, ele não é muito bom para o minigame do Juice, galera. Ele não está ajudando, ó. Ele só ajuda a gente a pegar as frutas altas. A gente não precisa fazer as frutas caírem aqui, ó, porque se elas caírem, a gente não consegue pegar. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu ir atrás de mais árvores de maranjas. Ali atrás. Ali tem algumas, olha só, perto do axolote. Tá bom, deixa eu pular aqui. Ótimo, galera. Deixa eu pegar aqui. Mais frutas, mais frutas. Olha ali, pessoal. Mais frutinhas aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, pegando todas, pegando todas, pegando todas. E, meu Deus, falta uma aqui. Ai, meu Deus, eu não consigo pegar essa daqui. Tá, galera. Eu acho que a gente já pegou todas as árvores. E mesmo assim, ainda não deu certo. Tá, aquela árvore ali voltou. Deixa eu voar para cá. A gente consegue ficar mais rápido, graças ao nosso veículo. Tá, aqui a gente tem mais um pouquinho. E vamos ver se a gente vai conseguir completar pelo menos as maranjas. Faltou uma. Não, não, não. Tá, consegui. Finalmente, galera. Eu peguei todas, mas agora a gente ainda tem que ir atrás dos abacaxins e das melancias. Só que o problema é o nosso tempo. A gente só tem 20 segundos e agora não vai ser o suficiente. Olha só. Eu não consegui completar tudo porque o robô Mecha, ele não é bom para esse tipo de missão. Ficaram faltando ainda as melancias que a gente não pegou. Ou seja, para o minigame do Juicy, o robôzão Mecha não é muito legal não, pessoal. Para entregar as pizzas, ele serve até demais. E eu gostei bastante porque a gente consegue chegar voando para entregar várias pizzas. Mas o problema está em pegar as frutas. Agora, eu quero testar no melhor minigame de todos que eu deixei para o final. A Crazy Run. Será que vai ser legal e vai ser útil jogar com o robô aqui dentro da Crazy Run? Porque eu acho que a gente vai conseguir quebrar as portas e voar. Então, acho que vai ser muito legal. Então, vamos nessa, pessoal. Pegando o robôzão e partindo Crazy Run. E agora, está na hora da gente começar a Crazy Run com o robôzão. Como vocês podem ver, eu já estou aqui com o meu robô. E, mano, eu errei a porta, galera. Porque, realmente, é muito difícil de passar pela porta com esse super robô aqui. Até de jogar a Crazy Run fica muito complicado, pessoal. Porque esse robôzão, ele é super gigantesco. Então, tem, realmente, alguns lugares em que ele não passa. Mas, também, tem outros, galera, que ele passa muito facilmente. Vocês viram só? Com alguns saltos, eu já cheguei aqui, ó. Bem na pontinha. Agora, eu tenho que pular aqui. Bom, pessoal. Mano, eu acho que eu estou em uma colocação até legal. Olha só. Ai, não, 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 não. Eu quase cheguei no pódio, galera. Vocês viram só isso daqui? Ah, não. Tá, deixa eu me tapar aqui agora. Olha só. Chegamos no final com o robôzão. A nossa colocação não foi das melhores, pessoal. Mas isso aconteceu porque, se vocês repararam direito, eu comecei um pouquinho depois do que todo mundo aqui na corrida. Porque, pra você jogar com o robôzão aqui dentro, você tem que fazer meio que um bugzinho, sabe? Então, o tempo que eu tô fazendo um bugzinho, a galera já chegou aqui e veio correndo. Mas eu ainda fiquei na sexta colocação. Então, acho que tá bem legal. E foi muito legal jogar Crazy Run com esse super robô, pessoal. Eu vou até tirar uma foto aqui, ó, pra deixar marcado. O dia que eu joguei na Crazy Run com o meu super robôzão. Velho, essa foto ficou muito legal. Se vocês quiserem aprender como que faz esses outros bugs aqui no PKXD, comenta aqui embaixo. Sabe, eu não posso ensinar vocês, não é mesmo, pessoal? Não esquece também, se você quiser jogar PKXD comigo e veio fazendo esses bugs aqui em tempo real, enquanto eu gravo vídeo com vocês, é só clicar aí embaixo no botãozinho Seja Membro, pessoal. Porque, dessa maneira, você vai poder ter vários benefícios, fazer parte da Escola dos Espiões e muito mais. E assim, a gente vai poder jogar PKXD todo mundo junto. Tudo bem, galera? Então é nóis. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau. E tchau. Obrigado.